Toma posse da tua unção, eu conheço o teu coração, sei que ele é um relicário que guarda as mais doces essências divinas e que, movido pela fé, já alcançou e se alegrou com inúmeras conquistas. Hoje, mais uma vez, vistoriando toda a terra, meus olhos te encontraram e percebi-te pensativo, abalado e triste, olhando para o nada como se estivesses contemplando a tudo, buscando algo, contudo, sem nada encontrares. Tu és um filho a quem amo muito e, mesmo que nesses dias de enormes aflições, tuas orações tenham sido mais curtas e espaçadas, tenho ouvido os gemidos de tua alma e, novamente, estou aqui para te dizer que estou contigo e que nunca te fui um pai ausente. Gostaria que soubesses e entendesses que, por mais que eu queira, não posso impedir que certas dificuldades e adversidades envolvam os teus dias, porque são nos momentos difíceis e no ardor de dolorosas batalhas que reconheço quais soldados são corajosos e vencedores, ou seja, quais são meus filhos terrenos que já agem como verdadeiros cidadãos dos céus. No entanto, permito, na vida de cada pessoa, um tempo, e assim como tenho tempo de chorar, também haverá o tempo de sorrir. Como há tempos de tempestades, há tempos de bonança, por fim, em todos os tempos, períodos e etapas, promoverei na vida de minhas amadas ovelhinhas a minha justiça. Peço-te que repreendas teu choro e tuas lágrimas, que ergas a tua cabeça e confies plenamente no que te falo através desta mensagem, usando um de meus pequeninos na terra. Não te abatas, pois se hoje estás humilhado, amanhã serás exaltado pela minha palavra. Tu sabes que não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender do que prometo, e que sou o Criador dos céus e da terra. Portanto, todo o poder e verdade estão em minhas mãos. Toma, então, agora, posse da tua unção e luta com paciência, pois Cristo Jesus, meu amado e bondoso Filho, já vem aí com os seus santos anjos, trazendo para ti, nos combates que enfrentas, mais vigor, socorro e salvação. Amém. 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 Amém.